De volta aqui no Shop Tour Mega Shop, uma loja que tem todas as marcas que você gosta de usar. O forte aqui é tênis, só que tem muito mais que tênis. Tem confecções também, meias, sandálias, bolas, uma infinidade de coisas. Rainha, Topper, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Nike, Terra e Havaianas, entre outras marcas que você vai encontrar aqui. Tudo facilitado, você vai pagar assim, preste muita atenção, que tá molezinho, ó. 30 dias direto você dá o chequinho, ou 30, 60, 90 sem entrada, ou em até uma mais três. Vamos começar com a marca que você gosta, Mizuno, gira pra cá. Esse aqui é o Mondo Reflex, tênis super confortável, tem toda a grade, grade completinha, por uma mais três de quanto, Wilson? R$ 9,99. Uma mais três de R$ 9,99. Você não vai comprar só pra você, você vai comprar pra criançada, vai comprar pra família toda. Vai comprar pra dar de presente pra mamãe também, se a mamãe gosta de andar, de caminhar, de correr. Se a sua mãe é daquelas que gosta de correr por aí, pode vir pra cá que você vai encontrar presente pra ela também. Agora aqui, olha, linha de confecção, camisas da marca Generation, você pode escolher a lavagem, tem todos os tamanhos, certo? Cada uma por uma mais três de quanto? R$ 6,25. Uma mais três de R$ 6,25 cada camisa, tá? Isso aqui é chambre, certo? Exatamente. Material. Agora calças, lembra da US Top? Quase, tô quase cantando aqui. Não lembro o jingle inteiro. O corte reto aqui com o jeans, que é o... O jeans, é o Brin Santista. É o Brin Santista. Uma mais três de R$ 4,50 cada calça. O que você vai fazer? Você vai correr pra uma loja agora, tá? Vamos dar mais uma voltinha enquanto eu falo os endereços. Tem loja pra você da Mega Shop no SP Market, em Interlagos. Na Lapa, na rua Jorge Schmidt, 320 a 100 metros da 12 de outubro. Na Moca, na rua Doutor Almeida Lima, 1135, esquina com a Radial Leste, em frente à Faculdade Aibim Borumbi. Em Osasco, na rua Antônio B. Coutinho, 164, quase esquina com o Antônio Agu, pertinho do Shopping Plaza. Pra qualquer informação, uma loja perto de você, só descartar 0800-5571-666. Mega Shop.